Por dia, nove mulheres são vítimas de violência doméstica em São José dos Campos. Quem denuncia e conta com a medida protetiva pode agora fazer parte de uma rota traçada pela Guarda Civil, criada com o objetivo de proteger as vítimas dos agressores. É a Patrulha Maria da Penha. Sindicato dos Metalúrgicos diz que quer negociar com a LG de Taubaté a estabilidade dos 70 postos de trabalho de setor que vai ser desativado pela empresa. Nova interdição. Cratera fecha trecho da Avenida Dom Pedro, em Taubaté, e Prefeitura faz desvio para acesso aos bairros. Problemas causados por galerias de águas pluviais são recorrentes na cidade. Embarcação a fundo e pescadores são resgatados próximo à Ilha de Alcatraz, em São Sebastião. No esporte, Ivan Iso faz primeiro treino à frente do Taubaté. Novo técnico assume a equipe com a missão de embalar o burro da central na Copa Paulista de futebol. E ainda, São José dos Campos vai sediar o Campeonato Mundial Juvenil de Rugby. É a primeira vez que o Brasil vai ser palco da competição. 200 atletas de oito seleções disputam uma vaga na elite da modalidade. Quarta-feira, 26 de junho. Do Aro, Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. O número é alarmante. Em São José dos Campos, em média, nove mulheres são vítimas de violência doméstica todos os dias. Na tentativa de reduzir esta triste realidade, que também faz parte da rotina de muitas mulheres em todo o país, a cidade agora conta com a Patrulha Maria da Penha. As rondas periódicas feitas pela Guarda Civil Municipal têm o objetivo de resguardar o direito das mulheres com medidas protetivas contra os agressores. Nas ruas, mulheres cada vez mais cansadas e com medo da violência. Tem muitas mulheres que sofrem e têm medo de falar, né? Aí tem que fazer alguma coisa. Não sei como, mas tem que acabar. A gente fica assustado, porque na verdade isso atinge não somente a pessoa ali que está em convivência, né? Muitas vezes atinge a família também, né? A mãe, as irmãs, porque às vezes o agressor não vai só pra cima da pessoa que mora com ele. Infelizmente, se alguém vai defender, ele acaba agredindo outras pessoas. Então a gente fica com medo. A violência contra a mulher ainda é uma triste realidade. O Brasil é o quinto país com mais casos de feminicídio no mundo. A cada cinco mulheres, uma é vítima de algum tipo de agressão. Entre janeiro e junho deste ano, a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos registrou 1.658 ocorrências de violência doméstica. Isso significa que pelo menos nove mulheres são agredidas por dia na cidade. Para prevenir novos casos, nesta semana, a Guarda Civil Municipal passou a atuar em patrulhas para proteger mulheres que já passaram por essa situação. 16 guardas foram capacitados para o projeto. O objetivo principal da Patrulha Maria da Penha é fornecer uma segurança, a integridade física da mulher que foi vítima da violência doméstica. Sua integridade física, psicológica, prestar um apoio social, fazer visita durante o dia em todas as demandas que foram determinadas pela vara da família. As equipes da Guarda Municipal também fazem rondas próximas dos endereços das mulheres vítimas de violência para verificar se os agressores estão cumprindo as medidas protetivas determinadas pela Justiça. É um trabalho que funciona 24 horas por dia. Durante o dia vai ter esses contatos das equipes e à noite a gente vai fazer a manutenção com rondas nas proximidades para evitar uma nova agressão. Além disso, as vítimas de violência doméstica recebem apoio de uma rede de atendimento formada pela Justiça e por órgãos municipais e de segurança pública. Um trabalho em que todos precisam estar em sintonia. Por isso, integrantes de cada um deles estiveram reunidos nesta quarta-feira. Como são órgãos como Justiça, Segurança Pública, assistentes sociais, psicólogos, policiais, né? Então se vê essa necessidade do trabalho em conjunto e esse momento se faz necessário exatamente para propor isso para eles. unificar essa rede pelo mesmo objetivo do combate e do enfrentamento. O curso vai até 27 de novembro e é dividido em 11 encontros. Em cada um deles é abordado um tema específico, como Lei Maria da Penha e feminicídio. São mulheres em situação de violência que às vezes sequer se reconhecem nessa situação. Então a nossa grande dificuldade é isso, a gente ter profissionais extremamente capacitados, que entendam muito bem da lei, que saibam como acolher e também conscientizar as próprias mulheres. Porque muitas vezes as mulheres não sabem dos seus direitos e muitas vezes não sabem sequer que existem os serviços em que elas podem buscar ajuda. Nas palestras, os integrantes aprendem a dar um melhor acolhimento às vítimas para que conheçam cada vez mais seus direitos e não tenham medo de denunciar. Esta capitã da Polícia Militar conta que a principal dificuldade é fazer com que a vítima reconheça que está em perigo. E esse momento de integração entre os órgãos da rede pode ajudar a resolver esse problema. Muitas vezes chega na ocorrência e o agressor não está no local. Nós vamos depender que a vítima, num momento posterior, vá até a delegacia e faça muitas vezes a sua denúncia. E nesse segundo momento pode ser que ela não vá, justamente porque ela já começou a perdoar o agressor. Mas ela sabendo que ela pode contar com outros órgãos, que ela pode ir buscar esclarecimentos, buscar apoio, talvez ela consiga inclusive enxergar que ela está numa situação de vítima, que às vezes não acontece. E em São José dos Campos, as mulheres que se sentirem ameaçadas podem ligar para 153, que é o número da Guarda Civil Municipal. O atendimento funciona 24 horas por dia. A reforma da Previdência ainda tramita no Congresso Nacional e uma polêmica recente foi a retirada da emenda que previa a inclusão de estados e municípios que contam com regimes próprios. E o tema Previdência também mobiliza esta noite os servidores municipais de Pindamonhangaba que vão poder tirar dúvidas sobre a criação de um Estatuto Municipal de Previdência. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Sandra Redivo. Oi, muito boa noite, Sandra. Atualmente, como é que funciona a Previdência dos servidores de Pindamonhangaba? Boa noite, Rosa e Otávio a todos. Hoje, os quase 4 mil servidores aqui em Pindamonhangaba, eles fazem a contribuição normal, a que fala geral, para o governo federal. A proposta do município é que essa contribuição passe a ser uma contribuição municipal. Segundo, a Prefeitura não vai mudar em nada para o servidor. É isso que está acontecendo hoje aqui, uma palestra onde eles estão passando para os servidores explicando como essa mudança funcionaria. Mas a gente vai saber direitinho qual é a diferença dessa contribuição federal e dessa contribuição municipal agora com o Fabrício Pereira, que está aqui do meu lado, que é o secretário de Administração. Secretário, explica para a gente de uma forma bem simples qual a diferença de eu contribuir para o governo federal e contribuir de forma municipal. Boa noite. Boa noite. É bem simples mesmo. Essa contribuição, ela continua o mesmo valor, tanto federal como municipal, mas é muito benéfica, não só para os servidores, mas para o próprio município. São vantagens para os dois lados. Mas o que mudaria se ele optar, ele está contribuindo para o governo federal de uma forma normal, o que mudaria se ele optasse para o municipal de imediato? De imediato, ele migrando para o novo regime estatutário, o tempo que ele contribuiu, ele não perde nada, isso é muito importante, e também ele é opcional, a pessoa migra quem quiser, assim que aprovar a lei na Câmara Municipal, e todo esse tempo que ele trabalhou, ele carrega para o novo regime também, então não perde nada. Vocês estão aqui explicando para os servidores como isso funciona. Qual é a principal dúvida hoje do servidor? A principal dúvida, a primeira é essa, realmente, eu fico preocupado de perder esse tempo de contribuição, e também de alguns benefícios, que pode ser que venha a perder. Pelo contrário, o regime estatutário, ele vem com alguns benefícios a mais para o servidor. A contribuição também é a mesma, mas tem outras coisas, principalmente na parte de aposentadoria. Assim que ele aposentar, geralmente com uma contribuição maior, ele chega bem próximo ao salário integral, e também acompanha quem estiver assinativa. Então tem algumas vantagens para o servidor em relação ao seu salário quando vai aposentar. Qual a vantagem para o município? O município também deixa de repassar alguns valores para o governo federal. Então o município economiza e o servidor também ganha com isso. E qual o prazo que os servidores têm para decidir se querem continuar como estão ou se aderem? Assim que aprovar na Câmara, ainda é um projeto em caminho na Câmara, aprovando na lei 90 dias. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos com vocês no estúdio, Rose e Otávio. Ok, valeu Sandra. Obrigado pelas informações. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté deve iniciar uma negociação com a LG em busca da estabilidade por pelo menos um ano dos 70 postos de trabalho ligados à área que produz máquinas de lavar. Ontem, a empresa informou que vai encerrar a produção de linha branca na unidade taubatiana a partir do dia 12 do mês que vem, mas garantiu que os funcionários não vão ser demitidos e devem ser aproveitados em outros setores. A LG disse ainda que a medida foi necessária devido a um processo de reestruturação da empresa no Brasil. Quatro quilos de cocaína foram apreendidos ontem à noite pela polícia de Guaratinguetá. Os entorpecentes foram encontrados numa chácara que fica na Estrada Velha, que liga Guará à Lorena. O local, segundo a denúncia, era utilizado por criminosos como depósito de drogas. O material já estava pronto para ser comercializado, armazenado em 4.500 pinos. E a polícia militar prendeu ontem à noite o integrante de uma facção criminosa que atuava no Rio de Janeiro e estava em Ubatuba comercializando drogas na cidade. Ele foi flagrado no bairro do Perequiaçu, na casa do suspeito, mas de um quilo de maconha foi apreendido. O entorpecente seria levado para Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. O suspeito também é acusado de intermediar a venda de veículos furtados, roubados e clonados nas cidades do litoral norte paulista. O procurador jurídico da Câmara Municipal de Queluz foi preso hoje em Caraguatatuba durante uma operação da promotoria de justiça. Ele é investigado por tráfico de drogas, suspeito de colaborar como informante com organizações criminosas. Em nota, a Câmara Municipal de Queluz informou que o procurador já estava afastado de suas atividades no legislativo. Mais de 100 aves silvestres foram resgatadas esta tarde em Jacareí durante a operação voo livre realizada pela Polícia Federal de São José dos Campos com o apoio da Polícia Militar Ambiental. Os animais eram mantidos de forma inadequada em uma casa. Duas pessoas foram detidas e, neste momento, prestam depoimento na sede da PF em São José. A ação é resultado de uma investigação iniciada em 2017. E ainda nesta edição do Bande Cidade tem os detalhes da previsão do tempo. E você vai ver também, galerias de água voltam a causar transtornos em Taubaté. Desta vez, parte do asfalto cedeu no trecho em obras da Avenida Dom Pedro, na Marginal da Dutra. Para a seta para você, 7-1, continue com a gente em instantes. Estamos de volta.